Na época dessa tem posto da Polícia Rodoviária Federal vazio. A nossa equipe encontrou um motorista furioso porque não conseguiu registrar uma ocorrência de acidente nesse domingo na BR-116. Ele estava hoje na 381 na saída de BH para o Espírito Santo. Logo nas primeiras horas da manhã, na BR-381, saída para o Espírito Santo e Nordeste, o trânsito já estava lento. Em alguns trechos, o velocímetro não passava dos 20 km por hora. No sentido Belo Horizonte, o engarrafamento era ainda maior. Alguns e pacientes cortavam o caminho pelo acostamento. Depois que a gente passa de ravina para cá, a pista está toda assim, toda engarrafada. Tem que ter muita tranquilidade. Muita paciência, muita cautela, tem muitos carros na BR e com essa chuva só está piorando o trânsito. Os viajantes enfrentaram chuva fina. Sempre eu vou a 120, 130, na chuva eu reduzo a 80, 70, sempre com atenção, se não derrapa você vai para o chão. Nesta época do ano, o número de acidentes aumenta muito. Nós encontramos com esta família que na BR-381, quando voltavam da Bahia, eles se envolveram em um acidente na BR-116, em Governador Valadares, e não encontraram nenhum policial rodoviário para registrar a ocorrência. Ficaram esperando mais de sete horas por uma informação. Revoltado, o motorista filmou toda a agonia da família. Nada de encontrar com um policial federal. Três viaturas trancadas. Trancadas. E ninguém. Um ventilador dentro do guarita ligado. Entendeu? Guarita trancada. Nossa energia está indo para onde? Olha lá, computador ligado. Cadê o policial? Segundo o Sebastião, só no início da noite desse domingo é que apareceu um policial no posto. Quando deu as 18 horas, que apareceu um policial federal lá, eu perguntei para ele por que ninguém estava atendendo a gente. Ele falou que por um acaso, o chefe dele mandou ele buscar uma documentação lá, que eu dei sorte de ter encontrado ele. Então nós, como usuários de rodovia, pagando nossos impostos, nós não temos atenção nenhuma, nenhuma no trânsito. O trânsito está o seguinte, é você e você. Se vire.